Se talento é suficiente para você conseguir ter sucesso ou resultado financeiro na vida, eu posso te garantir que não. Eu estou aqui em um hotel aqui em Lisboa, um lugar extremamente chique, olha só, um hotel aqui de 5 estrelas, e eu vim aqui comer um brunch. E aí tem aqui, olha só, um casal tocando aqui, deixa eu ver se vocês conseguem, se eu consigo mostrar para vocês aqui. E não está aqui atrás desse vidro. Mas de qualquer forma é um casal que canta muito bem, na verdade o marido, ele toca o violão e a esposa ela canta, e eles são muito bons, extremamente profissionais. E aí eu te falo, isso é o suficiente para fazer sucesso? Não, não é o suficiente. Você precisa de muito mais do que isso. Você tem uma habilidade técnica, e cada vez que passa, ela perde mais o valor agregado. Está perdendo o valor agregado qualquer coisa que é técnica. Hoje todo mundo tem acesso à informação, todo mundo tem acesso a equipamentos de qualidade, então fica cada vez mais fácil de você ter pessoas, sei lá, mais inteligentes, mais brilhantes, que saibam tocar bem o instrumento, que saibam cantar bem. Isso fica cada vez mais comum. Então você tem que ter esse algo mais. Esse algo mais é saber se vender. É saber sobre marketing pessoal. É saber, por exemplo, vender ingressos. É entender como vender o seu peixe. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. E é isso que é o mais difícil. Ontem, inclusive, eu estava em um outro hotel. A gente estava jantando e tinha um cara cantando. E ele cantava perfeitamente como o Michael Jackson. É claro que a gente sabe que as pessoas fazem cover primeiro para chamar o público. Você imita alguém. As pessoas começam a ver o que você faz. Começam a prestar atenção em você. Você conquista o público dessa forma. E aí depois você começa a ter a sua própria música e a sua própria arte. Então assim, são pessoas ali que estão primeiro fazendo cover, fazendo sucesso dessa forma, atraindo o público dessa forma. Mas você vê que ela realmente só vai fazer diferença mesmo na hora que ela criar a sua própria arte. Mas de qualquer forma, a gente vê que não é o suficiente. Você ter muito talento, você cantar muito bem, você programar muito bem. Qualquer coisa nessa vida, pintar muito bem, não é o suficiente. Se você não souber se vender, se você não tiver relacionamento, se você não tiver outras características, é muito difícil que você tenha um resultado financeiro, ou você tenha sucesso comercial. Porque na verdade, sucesso só é comercial. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se você quiser aprender um pouco mais sobre marketing pessoal, você pode ver os meus cursos. Eu tenho um curso de marketing pessoal, inclusive, na minha escola de inovação, que é o inovaflix.com. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. Você clica e você vai ter acesso. E você vai ver como isso pode fazer uma grande diferença na sua carreira ou na sua empresa. E agora vai aparecer vários baulãozinhos. Em um dos baulãozinhos tem o meu curso de anarcocapitalismo. E no outro aqui está o meu site, que tem todos os meus serviços. É isso aí. Até mais.